Estamos aqui na quadra, Samuel tá ali andando de bicicleta e eu quero mostrar pra vocês a filmagem do soldadinho, deixa eu ver se a câmera vai focar direitinho aqui, esse é o soldadinho Olha que coisa linda, outra criação linda de Deus, tá vendo o soldadinho? Ai gente, olha que bonitinho gente, a câmera não tá focando bem, a câmera não tá focando bem gente, olha o soldadinho Não tá focando bem a câmera, mas, olha ele aí, ele marchando é, soldadinho Eu que coloquei esse nome nele gente, achei ele muito bonitinho, olha aí que linda Deixa eu mudar a posição dele, vou pegar ele e passar ele pra cima pra ver Aí gente, mudei a posição dele, voou, que pena Então, vamos lá